Hoje ele é um plus size, aqui pra mostrar roupa pra você, de dois em dois dias, três em três dias, a gente faz live pra você ficar por dentro do melhor do plus size. Nós estamos aqui em Itaboraí, mas nós entregamos na sua casa. Chega pra você, na sua casa, é só você chamar no zap. 21 9 9 8 5 3 46 10. Olha o meu vestido, quem pode andar muito? Uhul, maravilhosa. Tá aparecendo, legal? Alça regulada, lastex atrás, ó. Parou, outro dia foi um casamento com ele, foi um casamento de caralho. Por sinal, fala. Por sinal de caralho, tava maravilhoso o casamento. Uhul, bora lá. Marielena, lindíssima. Obrigado. Aqui, ó. Isso gosta de G4, tá? Ó, G4. Alça regulada, eu mostro a alcinha regulada, tá? Tem o fio na quinta bilha, tá? Mesmo do meu aqui, ó. Tenho ele nesse daqui, maravilhoso. E nesse azul. Todos os vés que ficam achetados. Que vai vestir aí, eu tô no 58, tá? Mas aí, 12, 56, tá? Acho que até os 60 dá, ficam no lugar. Não acho que é assim, né? Não é isso? Não é isso? Então, ó. Acho que hoje, chama no zap da loja, manda, é... Manda o zap que as meninas já vão estar entregando pra você. Manda no motoboy, se for aqui por perto, ou pelo correio, tá? É isso. Olha esse aqui. Esse fica assim. Hoje em promoção? Hoje! Segunda-feira, gente. Toda segunda-feira. Promoção de 10 nais de conta da peça. Então, esse vestido aqui, de 140, sai por? 129,99. 129,99. Olha só. Não interessa o valor da peça. Não sei algumas que já estão remarcadas aqui dentro, mas você vai saber pela etiqueta. 10 nais de conta da peça. Comprou 5 peças, 50 nais de conta. Pronto. Quem faz isso? Toda segunda-feira. Até que Deus faça as coisas bem na obra. Toda segunda-feira. Então, vem pra cá. Tá? Mas nos demais dias, preço normal. 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, tá? Segunda-feira, ganha na espanta da peça. Esse vestido de 100 ou... Apenas R$ 84,99, mais do que R$ 10,00 de conta, gente. Vai fazer R$ 10,00, olha. Vai vestir tamanho C2, tá? Esse. Lindo, olha, gente, basicão. Basicão. Tem quase. Apenas R$ 89,99. Já está remarcado. Já está remarcado de R$ 90,00 por R$ 200,00 por R$ 89,00. Isso. Ui! 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 Por favor. Aí, Cacão, tira ali, Cacão! Aí, na roupa! Tira pra cá! Ai! Solta, solta! Não! 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 Eu tenho, assim... Esse bicho me agarrou na minha cara. E me enchei, tá? Ó! Camisão. Ó! Ah! Cacinha. Camufa. Ana na roupa, né? Camufa na roupa. Da mesma porra. Caraca! Bicho inteligente. Que susto! Esse aqui vai vestir até o R$ 56,00 só, tá? Tá mais R$ 50,00, R$ 52,00, R$ 54,00 e R$ 56,00. Vamos mostrar aqui. Cristina, Ana botou. Pessoal, não tem outro lugar que tenha... Tô! Size bonito e com preço! Você é um amor. Muito obrigada. Angelina, Quintalilha, Sueli, Cristina, todo mundo aqui com a gente. 70 pessoas com a gente aqui, gente. Glória a Deus! Nessa live... Ah, glória a Deus! Sabe que eu tava bloqueada, né? Você viu a live que a gente reinaugurou a página que o Facebook liberou? Glória a Deus! Mas olha só, segue a Angelina no Instagram, no YouTube e no TikTok. Que aí se acontecer alguma coisa, já tô preparada nas redes sociais. Instagram, segue lá. Angelina, Quintalilha, Quintalilha, tudo junto. TikTok, Angelina, Quintalilha, Quintalilha, tudo junto. E... E... YouTube, segue nós no YouTube. Segue também na nossa conta reserva. Angelina e Quintalilha... Angelina e Quintalilha, 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 tá com mais na reserva. Isso aí. E Angelina e Quintalilha, 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 também no YouTube. Adriana Marteira Amaral, também. Adriana Marteira Amaral. Ah, ui, isso é Deus! É isso aí, vamos lá. Conta a cor, bonito, ó. Uhul! Fiz coleca da bolha. Olha, tá, gente, você que gosta. G1, G2, G3, G2. Conta a cor, meu bem. É isso aí, tá bom aqui nesse canal. Maravilhosa, gente, olha. Ele tem um bolsinho, tá, gente? De quanto? Apenas de R$119,99 por R$109,99. Só hoje. Quinta-feira. Só hoje. Dias da semana. Dia de promoção. Olha, aqui, ó. Uhul! 83. Hã? Eu vou te avisar. Vai embora. Vambora, vambora. Vambora. Aqui, ó. Olha isso, gente. Vai com essa cansaia. Vai no cadamento. Hã? 140 por R$129,99. Isso. Aqui, ó. Essa blusa maravilhosa, que é grande, grandona. Tá? De 50 por? Não, ele tá de 64,99 por R$54,00. Tá, então vai falando aí. Você não deixa eu ver. Eu vou falar errado. Ô, meu Deus. É que daí é. Calça. Calça. De 64,99 por R$54,99. Calça, né? Só que é delícia, né, cara? Esse é o teclamão. Ah, e até o 58 eu não veste, né? Tá, veste. Essa blusa aqui se ganinha. 49,99. Tá. Linda. Isso. Promoção nas leg já remarcada. Promoção nas leg já tá remarcada, tá? 29,99. 29,99. Você não deu o G3? Somente, tá? Mais uma blusa dessa aqui, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. A moça não vai entrar. Aqui. Isso. Que domingo. Maravilhoso, gente. Biscolinho. Olha isso, ó. Quatro. Apenas 99,99. Já tá remarcada. Eliana Teixeira. Muita variedade de estilo de roupa. Obrigada, amor. Uhul. Milda da Mata. Vocês parcelam em até quantas vezes tem juros? Quantas vezes tem juros e tem o link de pagamento, tá? Você que tá fora do estado, eu mando o link de pagamento. Você pode dividir aí no seu cartão, tá? E comprar pelo WhatsApp, tá? Rato. Agora nós temos o link de pagamento. Rato, olha. Vem aqui. Hã? Olha a alça. Maravilhoso, tá? Olha esse vestidão aqui. Olha embaixo. Vê se eu tô falando que o áudio não tá legal. Dá uma ligada aí na live, por favor, Cheio. Vê se liga o sombra a mim, por favor. Dá uma olhada aí, por favor. Tira o som. Tira o som que gostei só da minha voz. Esse lindão, olha. Olha. Vê se melhorou. Só o melhor. Tava não, tava só pra cá. Eu sei que só que tanto, ó. Não. Aqui, ó. Faz minha produção. Dê essa de mim. Namastê. Ó. Aí. Vê. Olha esse aqui. Esse aqui tá muito pequeno, tá? Vai vestir só até o 46. Temos dele e temos no amarelo também. Tá? Lindo, né? Isso. Vê se melhorou, gente. Só comenta aí. Pessoal, toda segunda-feira, 10 reais nos contos cada peça, tá? Olha esse macacão. Lindo. Maravilhoso, tá? Vê se arruma o traqueiro de camisão? Esses caminhões vão sair de 100 por... 84. 84, 99. Olha aqui. Janaína falou. Mostra esse vestido azul. Qual? Esse aqui, meu? Qual, Janaína? Janaína, fala aí. O meu azul. Vou mostrar o meu azul. Voltou com tudo, hein? Graças a Deus, Paulinha. Glória a Deus. Deixa esse aqui. Não sei se você quiser fazer. Vamos ver, pessoal. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha, princesa, ó. Grande. Tamanho grande, tá? Ó. Tem um babado aqui, ó. Não é uma mulher transpassada, não, ó. Tá bom? É assim. É grande, tá? Eu vesti tamanho até o 56. Tá escutou isso. Tá chiando, mas deve ser o fone, gente. Aguenta aí. Tá chiando? Deve ser o fone. A qualidade desse fone. Hum? Vê aí, gente. Pera aí, ó. Esse melhorou. Esse fone que é de guerra. É, vai ver que... Aí. Tá com distorções, é, o fone. Vê aí, galera. Vai comentando. Tá. Chama nos abelões de qualquer coisa. Importante que a... Isso. 21, 9, 9, 8, 5, 3, 46, 10. Olha o que ele tá no jogo, eu mostrei. De 100 para 84, 9, 9. Lindo, tá? Maravilhoso, hein, Angelina? Se você não gosta de... Bom, não, um vestido assim, entrega assim, de cima do joelho, pode botar uma leg por baixo, que fica bem bonito. Muito bonito. Leg apenas a 30 reais. Pera o primeiro leg, as cores da leg, por favor. 30 reais apenas, olha. Esse camisão, não é uma falsa leg, vai arrebentar. Tá? Ó. Ah, manda beijo pra Valkyria. Ela é uma alegreja. Ela botou assim, a melhor loja pra comprar roupas e saia. Eu amo. Obrigado, Valkyria. Linda. Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. pra guardar a Angelina voltar. Uhul! Eu sei que você não comprou roupa até agora. Estamos esperando a Angelina voltar. Então, o seu WhatsApp. Agora você vem com o WhatsApp. Pode vir, chama o WhatsApp. Entregamos para todo o Brasil, entregamos aí na sua casa. Tá? Ó, a camisão. Olha que lindo. Agora tem isso aqui também, que é de cima, ó. E veste muito bem, gente. Fresquinho, regula na alça. Regula isso. Olha que estampa maravilhosa. É, mas de 100 reais por 84,99, né? Mostra essas calças que eu não mando no Michelin. Não, Michelin. Calça leg. Trav6, G1, G2, G3. Calça leg. Creta e põe estelastão. As calças, calça leg, 29,99. Tá sendo de 80,99. 69,99. Isso. É resimitado. Toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira tem descanso. Vem pra cá. Carol tá perguntando. O preso que o Macacau diz é 160, não é isso? É. 160, tá, Carol? Veste 48,50? Veste 48. Veste 46,48. 46,48. Tá, Carolzinha? Brota aí na loja, meu amor. Brota aí na loja? Vou pede a oferta. Uma coisa aqui da mim. Também de 100 por 84. Maravilhoso. Aonde? Não sai? Aqui. Vai dar até o tamanho 4. Rosa parecida. Sou de Orléans, Santa Catarina. Orléans, Santa Catarina. Oh, glória! Que bacana. Santa Catarina é um lugar maravilhoso. Já estive lá há muitos anos atrás. Mas é maravilhoso, né? Ó, outra aqui. Rosa Soares. Angelina, eu estou te esperando aqui em Araruama. Quando vier em Iguaba, toma um café com a gente. E manda um beijo pra mim, Rosa Soares. Rosa Soares. Rosa Soares. Vou sim. Semana que vem a gente vai em Iguaba, né, meu filho? Meu Deus. Aí a gente vai... Depois vocês chamam no zap da loja e deixam seu zap. Eu te chamo pra entrar em contato. Tá? Que eu quase todo final de semana tô em Iguaba. Tá bom? A gente vai tomar um café junto. Claro que eu vou tomar um café aí. Ah, não vou não, hein? Que? Bolinho de chuva? O marido de balão, você tem que botar linho de chuva. Fátima, seu comentário subiu, meu amor. Comenta aí de novo, por favor. Gente, é muito, é muito comentário. De cem reais, pô, graças a Deus, né, Kéber? A gente tava sem comentário nenhum, agora... Isso, é porque ela reclamou que eu não li o comentário dela. Mas, pô, nós estamos batendo aqui, é cem, pessoal. Aí é comentário direto. Vai ler o que você quiser. É subido. Eu tô nem falando nada, ó. Já tô mostrando que a pessoa já sabe. De cem por oitenta. Oitenta e quatro, noventa e nove. Comenta aí. Tá? Mostrando as cores. Vai comentando aí, gente, ó. Tá? Preço. E... Ó. Que lindo. Vai falando aí, vai comentando. Ah, é. Rose Soares botou, não sei fazer bolinho de chuva. Não tem problema não, a gente come isso. Pastelzinho. Pastelzinho. Ai, aqui. Esse é tamanho especial, hein, galera. Esse é tamanho especial, vai estar até o sessenta e quatro, tá? Quero mostrar esse aqui também, ó. Olha que lindo. Dá pra ir um casamento ser madrinha, né, Angelina? Ô, senhora, dá aqui, então, ó. Arrasa. Hoje é de outro mundo, gente. Ela está aqui atrás, forrado. Chama-nos aqui da loja. Vinte e um nove 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 cinco três quarenta e seis. Esse é G4, gente. Esse aqui tem esse recorte que tá usando muito aqui na cintura, tá vendo? Ele é assim. Silva Duarte. Olha, como eu vou a escutar ali, se saudades, pois. Eu sou aqui de Paris. Meu Deus, é em Paris, que linda! Nós estamos ali de Paris! Ô, meu Deus, que bacana! Balor da calça, da calça que Michele mostrou, eu tô perguntando. A calça é de nove, não vem pra nós. É, de 80 por 70. A de crepe pelas tomas. A de crepe pelas tomas de bolso. E a calça leg de 40 por 30. Isso! Olha esse vestido, olha. Que lindo. Maravilhoso. Angelina, se eu fosse blues, eu iria ir comprar suas roupas. Amo, mas vou aí te visitar. Eu amo você, o seu caráter. Você é 10. Obrigada, meu amor. Rosana Rodrigues de Sales. Obrigada, meu amor. Rosa parecida aqui também. É você que chega com os olhos de Deus. É você que me chega. Com os olhos de Deus, agradeço. Rosa parecida, tá? Sou de Santa Catarina. Amo vocês. Obrigada, meu amor. É, lhe lemos. É muito comentário, tem que ler. É muito tempo sem... Vai ler, é muito tempo sem poder. É, lhe lemos, Andrade. Tem receita no YouTube de molinho de chuva. KKKKK. Fazia. Fazia. Que bom, princesa. Já estou chegando a minha diva. É, que vem o louco agora. É, que vem o louco agora. É, bonita. É, que vem o louco agora. É, que vem o louco agora. Que lindo isso aí. Está, meu princesa. Fica à vontade. Está, pode deixar. Não tem. Eu vou ter uma pernuda. Se você ver, se você ver, se você ver. Tem tanta que estou até vendendo. Olha que bonito. Olha. Que lindo. Isso aqui é G4. G4. E tem bolso, tá, Juliana? É uma peça diferenciada. Tem bolso. Show. Vamos ver o seguinte. Vamos mostrar. Deixa eu mostrar isso aqui também. É lindo. É um pontafor, né? Olha, coisa linda. Gente, chama nos atos da loja. Tem 10 horas de ponto. Toda segunda-feira. Eu coloquei aqui até que Deus faça chover na horta. Uhul. É, certo. Elilemos. Vocês são mil. Obrigado, meu amor. Elilemos. Maravilhosa. Olha, tem ele no petinho também. Ah, se tem, gente. É isso. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar o liganete também. Liganete. Aqui tem uma rara só de liganete aqui, ó. Onde está aonde? Blusa ou vestido? Vestido. Vestido ali no final. Liganete. Samão especial. Atrave o viscose. Aqui? É. Separa mais. E esse linte, gente. É... Não encontra. Não encontra. Olha essa briga. Olha essa tão vestido, tá? Tá muito especial, essa briga, gente. Olha esse vestido. Tá muito especial. Maravilhoso, tá? Muito tamanho especial. Reste até o liganete. Olha esse vestido. É tamanho. Amenta aí, gente. Você que gosta, que necessita desses vestidinhos de liganete, né? Eu tenho pessoas que têm problemas, até pra se locomover, entendeu? Então, é necessário que eu tenha esse tipo de roupa, tá, gente? Me ensinei a mendonça. Bom dia pra vocês. Bom dia, Henrique. Débora Lima. Olá, minhas lindas. Sou de Cachoeira e de Macacu. Beijos. Beijos pra Cachoeira e Macacu. Estamos aqui. Eu quero mostrar. Sortinho. Vou mostrar sortinho. Vamos mostrar aqui que a Michelle se mostrou já ali. Ó, sortinho. Tá? Vários preços. Vermundinho, bem grande. Dá pra ver aqui? Sim, sim. Sortinho. Aqui já vem de liganete. Grande. Tá? Ó, bem grande. Certo? Então, você vai comprar. Ainda é uma segunda-feira. Põe um bom antes de compra da peça. Não são alguns que estão demarcados já. Tá? Ó. Ui! Tudo caiu na mão hoje. Mas tá bom pra caramba. É isso. Gente, então olha só. A bonzinha tem muitas aqui. Tá? Ó. Mostra aqui, quer dizer, alguma coisa? Tá? Então, olha só. Chama no zap da loja. As meninas passam preço tudo pra você. Sabendo você que tá fora do estado também, você pode comprar com 10 horas de compra da peça. Você paga o frete, tá? Pode pagar no link de pagamento também. A gente faz um link, manda pra você. Você divide em até 4, 2, 6 minutos, tá? E é isso. Chama as meninas no zap. 29, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 10. Compregamos para todo mundo. E usa de bichinho ainda temos, gente. Ainda temos, tá? Então, algumas coisas estão remarcadas e algumas coisas estão na promoção, tá? Estamos aqui de volta com muita rádio da peça. Você é marcado de mim? Não. Hã? É maravilhoso. Pra quando? Tá apenas 99, 99. E outra é na 22ª, saindo a 89, 99. Somente, tá? É. Fazem muita coisa aqui. Ó, eu falo de salário a todo mundo aqui, tá? Então, chama o zap da loja, 21, 9, 9, 5, 3, 4, 6, 10. Entregamos para todo o Brasil. Estamos aqui em Itamoraí, na rua do Dr. Correira do Sábio, 7, 8, 5. O próximo é o Shopping Carla. Você pergunta, a informação é o seguinte. Acha o Shopping Carla. Aí você anda mais um pouquinho e já chega aqui. Perfeito. Tá certo? E estamos aqui com a loja cheia de novo pra você, tá? Vem pra cá. Estamos a partir de você. Ou chama no zap da loja que entregamos para todo o Brasil. Você que já comprou com a gente, escreve aí. Nos ajuda aí, compartilha essa live. Segue a nossa página, tá? Segue. Segue a nossa página, se você quiser comentar, dar uma partida. Aí ele entrega esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Eu te agradeço. E estamos aqui para a honra de glória do Senhor Jesus. Porque é Ele que nos sustenta e que nos dá a vitória. Faça como eu. Não desista. Nute, persevere, que Deus vai te amar. Tá certo? Ó, muito obrigada a todos vocês, tá? Se puder, compartilha essa live. Se puder, curte essa página e nos ajude a ficar de pé, tá bom? Que Deus abençoe você seguindo as suas obras. Aquilo que você faz para o próximo, que volte para você em dobro. Cuidado com o que você faz. Tchau! 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 Tchau!